Música A previsão para esta terça-feira em praticamente todo o Rio Grande do Sul é de sol entre nuvens, com pancadas de chuva pela manhã e tempo firme à noite. A exceção é a faixa central, entre a fronteira oeste e a região metropolitana. A tendência geral é de queda nas temperaturas máximas. Em Porto Alegre, os termômetros devem apontar variação entre 19 e 26 graus, mínimas de 18 e máximas de 25 em Uruguaiana, no extremo oeste do estado, e 14 a 24 graus em São José do Norte, no litoral sul. Música De palha, de papel, até de plástico, tem para todos os gostos para enfeitar aquela cesta de Páscoa. E tem cesta modesta, de R$ 5,99. Tem cesta robusta, de R$ 159,90. Esta loja resolveu inovar. Fez cestas com vaquinha de pelúcia no lugar do coelho, até com um caminhão levando os ovos. Fez também um ovão com 3 quilos. Para levar esse para casa, R$ 399. Aqui, também tem ovo de chocolate sem lactose. Nós temos os ovos aqui, que são feitos à base de leite e soja, que daí, quem tem esse problema, pode aproveitar esse período e se saborear também. Está todo mundo aproveitando para faturar um pouco mais nesta data especial. Até mesmo os índios, que não tem na cultura original deles a Páscoa como um dia especial. Eles aproveitaram para usar da criatividade. Fizeram as cestas de palha com carinha de coelho. E para aquelas pessoas que gostam de manter a tradição, mas que estão com um pouquinho de preguiça, eles estão facilitando a vida. Estão vendendo chá de Marcela a R$ 5,00. Dona Maria já garantiu a Páscoa dela e da neta, mas achou tudo muito caro. Vai fazer o ovo de chocolate em casa. É derreter a barra de chocolate e daí passar na forminha. Primeiro engraxa a forminha com margarina e daí depois tu derrama o chocolate derretido em cima. A Páscoa deste ano promete, viu, com relação ao ano passado. As vendas no comércio de Passo Fundo podem aumentar em até 10%. Será a melhor Páscoa desde 2014. Um aumento pelo menos de 60% a 70% da procura. Então é muito importante se precaverem e tentarem vir antes, porque na última hora pode ser que não encontrem o que estejam procurando. O que é isso? Eu sou o que estejam procurando.